Tiago se faz com esse Tiago Ao tempo atrás eu estava dentro do meu quarto Como eu sempre faço, eu pego no violão Logo quando eu chego do trabalho Pego no violão, sento e estou no banco Sento no chão e fico tocando no violão E quando eu estava tocando esse violão Jesus falou comigo em uma ilustração e disse Tiago A minha igreja precisa ser alertada De que eu estou voltando Tiago A minha igreja precisa ser alertada De que breve, muito em breve eu vou voltar E no dia que a trompeta tocar Não vai ser choro para quem ficar Mas vai ser alegria para que eu despegue Então se você tem convicção na salvação Eu te convido hoje a fechar os teus olhos O hino que eu vou contar aqui É um hino bastante conhecido E se você está disposto a sentir a presença do Espírito Santo Eu te convido a fechar os teus olhos Esquece que a gente está aqui Esquece os meninos que estão aqui Esquece as pessoas que estão aqui Só se liga no canto da graça E dá um nó maior Não compreendo os seus caminhos Mas te galei na minha canção Doces palavras te engarei Me sustentas em minha dor Porque isso me leva pra perto de ti Pra perto dos seus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou que nas águas das fontes Desesperado eu te busco Fenexe-o, acredito Que a visão da tua face Quando você conhece Fê a fecha Fé 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 a fecha E a tempestade vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mas eu não comprei Do meu caminho Mas te darei Em toda minha ilusão Doces papas eternamente te darei Me sustentas em minha dor Porque isso leva pra perto de ti Lá perto dos céus Do meu caminho E a ló E a ló De cada esquina Em cima de cada monta Eu não perco Eu não perco Ou pelas águas As fontes Necessitado Eu te mostro Precisa Eu te mostro Pena Eu te mostro A tua face Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Mesmo assim O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena O Senhor valeu a pena Mesmo E quando um grande dia Será Quando um grande dia Será Quando um grande dia Será Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei O que é isso? 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 Amém. Vai dizer nesse momento, aquele rei já vai embora pra se dar. Nesse grande dia, muita gente vai pra pôr aquela porta. Nesse grande dia, vamos procurar os dois jovens e nós vamos encontrar. Nesse grande dia, a igreja vai embora. Nesse grande dia, a terra foi o amém. Nesse grande dia, vai ser um dia de tormento. Mas pra quem vai sober, vai ser somente alegria. Nesse grande dia, vai ser somente alegria. Lá não haverá mais dor. Tristeza, morte e lancor. Nesse grande dia, vai ser somente alegria. Nesse grande dia, vai ser somente alegria. Nesse grande dia, vai ser somente alegria. Tchau, tchau.